Em janeiro de 2015 nasceu Perséfone, a filha de Richard Johnson, que na época estava com 21 anos. Este evento que encheu de alegria tanto a Richard quanto a sua esposa, seria ofuscado um mês após o nascimento. Ela o abandonou e fugiu com Perséfone para a Califórnia. Mas esta situação se modificou, quando a mãe ameaçou dar a filha para adoção, caso Richard não fosse a Califórnia buscar a criança. O pai não hesitou e foi para a Califórnia buscar seu bebê. A atitude da mãe é estranha e lamentável. Richard atribuiu sua decisão à depressão pós-parto que ela sofria. Então, da noite para o dia, Richard se viu em terrenos desconhecidos. Era um pai solteiro que deveria cuidar de um bebê recém-nascido e sozinho. Felizmente, ele descobriu um grupo do Facebook destinado aos pais, que compartilham a mesma situação de Richard chamado, a vida de papai. Descobriu que não estava sozinho e que havia outros homens, pais, jovens igual a ele, vivendo a mesma situação. Sua vida deu um giro de 180 graus. Inclusive compartilhou uma carta que viralizou e que tem inspirado a milhares de pessoas. Meu nome é Richard Johnson e sou pai solteiro de uma linda menina chamada Perséfone. Sua mãe nos abandonou um mês após nosso bebê ter nascido. Entretanto, não sabemos exatamente o motivo, mas suspeitamos que a depressão pós-parto teve um papel importante na decisão dela. Nas primeiras semanas em que minha filha não estivemos sós, deparei-me com esta página acidentalmente. Eu estava até um nervoso e com medo, mas agora sou um pai solteiro e tenho que desempenhar os dois papéis. Não estava certo de que poderia fazê-lo. Eu li todos os livros de novos pais que encontrei e assisti mais de mil horas de vídeo, que mostravam desde como trançar os cabelos e pintar unhas, até as teorias sobre como lidar com os problemas comuns dos pais. Então comecei a ver que havia outros pais por aí que estavam na mesma situação em que eu me encontrava. A página se transformou em uma importante injeção de confiança e realmente me ajudou muito. Ambos estamos muito felizes neste momento e continuamos crescendo juntos, todos os dias. Ela tem agora 10 meses e meus amigos me pedem conselhos sobre crianças constantemente. Minha filha e eu temos percorrido um longo caminho e, sem dúvida, devemos parte dele a esta página e as pessoas que a integram. Assim, nós dois queremos agradecer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho